Mars Então galera, antes de começar A assistir esse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo E se você acha que já deu Confere se você deu pra dar de novo Ficou meio estranho O quezinho Rapaz, tem um A1P aqui O bagaça Ai não Ai bagaceira, pera Deixa eu pego Nossa, peguei sem querer Aos 45 do segundo tempo Vai colocar um pinguim Oxe, o cara teleportou, meu irmão Lagado, o maluco lagado Tem vantagem nesse jogo Barbaridade Deixa eu ver o que veio no meu token Tá bom, tá bom Já não tava muito bom, agora parece que piorou Beleza, tava cheio de cara Olha lá na frente Nossa senhora, Freitione Que ciência é essa? Me passa esse Reginaldo Ai, para Eu tô sem gelo Nossa, eu sou muito Meu Deus É, mas tu também tá Eu tô sem gelo Mas tu também tá Eu queria finalizar minha kill Porque eu tô cansado já De tanto o pessoal papar minha kill Eu já tô com raiva Eu tenho essa coisa, né De deixar o cara no chão Pra quê? Pra fazer uma pressão No squad dele Só que aí eu deixo no chão E quem eu acho que é do squad dele Papar minha kill Irmão, eu fico cheio de raiva Tem um cara aqui Tá cavalgando aqui em cima de mim, ó Tô ouvindo Passou pra direita Tá, ele tá no corredor Então eu posso passar direto Beleza Vamos chegar botando Freitione Ah não Pera Ai meu Deus Deu frio na barriga Hum, tá correndo Tá com medo, é Ele tá de use, turminha Ah, droga Tá, eu vou descer Calma, eu vou Ai, me troquei de arma sem querer Eu vou descer por aqui Tem que tomar muito cuidado Porque a use Ela é muito forte O pessoal subestima demais a use Só que ela Vamos no prefire aqui, ó É uma das armas de rush Mais forte que tem Só que eu tô achando Que a bala dele acabou Pra ele tá correndo desse jeito Eu vou aproveitar, fi Eu vou rushar nele Igual um leão aqui Um triguinho Lá vai freitione A movimentação Pula a janela Pula botando Ô, irmão Para de correr, vel Maratona Caraca Meu Deus Ai, mas eu também tô pinante, hein Controle Hein Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Toma o capone do freitione Só fala uma coisa Se esse esmurrinho dele Encaixa na minha cabeça Eu ia tomar ele uma na lata Que eu ia desmaiar na hora Porque eu aposto 10 dólares em libra Que esse cara usava clá Mas barbaridade também E o bicho corria, viu Eu não sei se ele era Jogador de free fire Ou era médico Porque ele socorre É Aí, turma Marquei o alvo aqui Vou rushar nele Nessa partida Nesse vídeo em específico Eu vou rushar em todo mundo Porque eu tenho que colocar respeito Impor respeito, né Eu tô com a minha camisetinha de mestre Uma curiosidade, rapaziada Essa daqui foi a camisa A primeira vez que eu peguei mestre Tá Que foi na quarta temporada Ô, época boa, velho Nossa, eu passava muita raiva Porque na quarta temporada Foi a única que eu foquei Pra pegar o mestre Então eu acabava perdendo Ai Meu celular travou, gente Minha tela congelou, juro Eu não errei gelo, não, velho Confia em mim Deixa eu chegar aqui por trás Dá uma chegada por trás Aí, boy Aí os caras Tá bem posicionados Aí tu toma, tá Se tu bobear Ai, que eu tô ruxando Vou fingir de bobo Toma Juvenil Juvenil Está play Deixa eu finalizar O quê? Pô, minhas facadinhas Foi nerfada, né, velho A galera nerfou minhas facas Ela tá Eu vou ficar aqui, velho Ele vai ruxar, doido Eu tô com medo Esse cara é bom Ele pula botando É o famoso pule-bota Ai, tô errando Hood, tô nervoso Calma Ai Nossa Ai, eu vou fazer abaixadinha Eu vou fazer Toma Nossa senhora Toma risadinha de ladrão Barbaridade Aqui, ó Olha o que eu fiz com tu, ó Abaixadinha Toma Abaixadinha Ai, credo Abaixadinha feia É, na prática foi bom Aham O importante é você acertar na prática, né Porque não adianta você treinar, treinar e acertar Ai, na hora do vamos ver Não consegui Porque quem sabe faz ao vivo Aqui o frente olho, né, vida Como eu ia dizendo, turminha É, nessa época da ranqueada Dessa camisa aqui Foi a primeira que eu peguei E foi a que eu mais me estressei Porque eu tava realmente dedicado E eu só consegui pegar perto do final Então eu tava desesperado E era muito difícil Só quem joga naquela época sabe A ranqueada de hoje em dia Não é nada comparado A raiz daquela época Porque você ganhava 20 pontos E perdia 70 Hoje você ganha 90 80 E perde 60 Tipo, você ganha o dobro do que você perde Antigamente você perdia o triplo do que tu ganhava Tá entendendo o raciocínio? Era muito da hora E acabou que Hoje em dia A ranqueada tá mais pra gente se divertir, né Subir um ponto, é claro Ela tá mais disputada pra quem pega global Pra quem quer disputar esses ranks assim Entendeu? Que eu nem penso em fazer isso Tá maluco? O cara tá vindo Eu achei que era bingoludo Oxi Calma aqui Era uma kill Oxi, vai pra onde? Tá indo pra onde? Oh, derrubaram Ai, papou Vai pra outra, não Não Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Ah, é tu, né? Toma Toma Receba É a farpada de milhões mesmo Ah, devolva minha skill Eu tô doido, mano Fiquei com raiva agora Fiquei estressado Toma Ó, você papou minha skill Só que você não pode conseguir isso daqui Ó, o capa que eu arranquei de você Entendeu? Ah, é isso mesmo Ah, gente Farpei muito Farpei Eu acho que eu nunca farpei tanto na minha vida O cara papou três skill Que o minha, véi Três Não foi uma, nem duas Foram três A barbaridade, né? Ó, tem gelo ali Que isso? Nossa Ah Geludo Agachando Ele agachando E botando gelo Que gracinha, véi Vai tomar as que dói Ih, ruxou É inteligente É esperto É pop play Opa Capota, lixo Nem clicou É isso mesmo Finaliza Facadinha no bucho Nice Tinha cara ali embaixo também Eu vou fingir de bobo aqui Ó, que tô luteando Aí ele bota Oh, véi Você é muito juvenil, mano Quem cai nessa jogada Pelo amor de Deus, gente Vamos aprender a ter raciocínio lógico Eu escutei alguém tacando Oxi Ó, uma moita Eu sou filho do mato Eu venho dar ro- Ah, uma cobrinha Olha que gracinha, turma Ó lá, ó Ó lá Ó lá Ó lá se rastejando Meu Deus É um lagarto Ó, meu Deus Um lagarto Um lagartinho Será que tá vivo? Tá morto Mentirão, tá não Porque eu não vou matar ele Ah, irmão, me ajuda, né? Para Aqui, ó Bandeirão pra você Me ajuda a te ajudar, né, companheiro? Eu não quero te esbagaçar Mas se você me ficar me esbagaçando Para, moço Para Amigo Relaxa, mano Fica em paz Freitione só quer Ah, entendeu? Ficar tranquilo É... Ah, o cara na esquerda ali Não, você não é meu amigo? Você não é meu brother? Toma Nossa Receba Quer outro? Ai, meu Deus do céu O que é isso na esquerda aqui? Rapaziada Vou che... Espera Quer fazer amizade? Então vem Que você vai tomar na... Crocodilo Lacoste Estilo tchutchuco Queria me... Me trair, né? Ah, você não vai salvar Eu vou tacar a bomba Até dizer chega Ô, louco Como não matou Ih, tomou costa Ainda bem que eu não sou você É... Chegar aqui Hum, hum Tá tirando em mim, é Ah, ele vai papar mais que o... Oxi, tu tá vivo, é? Rapaz Toma gelinho Ah, miserável Se estourou na mina Toma Nossa senhora Oxi, ganhei... O que? Eu ganhei 4 kills? Eu ganhei 4 kills O que que aconteceu aqui? Eu não tô entendendo Cadê o meu brother? Ah, o lagarto Não Mataram o lagartinho Deixa eu ver Ele tava de lança Será que ele... Não O meu brother Não Deixa eu... Pera É, eu não tenho Emote de triste Então eu vou fazer o seguinte Eu vou temperar o loot dele Isso daqui Não é tempero É fertilizante Pra ele crescer Na próxima partida Um jogador mais ágil Mais sagaz Ele vai ganhar Ele vai conseguir o buia Na próxima partida Porque eu temperei o loot dele Ah, vai na paz, irmão Ficar com Deus Hip Largatinho Gente, eu ia deixar o largatinho vivo Porque tadinho, né, velho Ele era iniciante Mataram meu boteco, hein Aí ele deitou Vocês viram que ele deitou no chão Mas ele não conseguia levantar Eu acho que ele não conhecia o botão de levantar Ele deitou e não conseguia subir, velho Que dó, mano Pegaram o cara desprovido de talento aí, velho Fizeram um monte de coisa com ele Quatro contra um ali Uma squad completa O largatinho tava só Oxi Do nada Ah, não Vai correr, não Toma Facadinha no bucho Quase que ele consegue correr Ah, rapaz Fizeram uma base ali Olha isso Maluco Os caras tão jogando um campeonato, mano Eles marcaram cada um de uma ponta E tão cuidando do terreno no meio da safe Faz tempo que eu não vejo uma galera jogando tão sério assim Olha só que maneiro Tá me lembrando os tempos que eu usava essa camisa Que eu lutava, né Pra conquistar essa camisa, na verdade A de mestre Ai, para Ai Rapaz, os caras tão cumbudo Hum, tá vindo Tá vindo, é Se tu vir, tu vai tomar granada Eu tô receoso Eu não tô Eu vou apelar Tô com medo de morrer Receba Ah, não Colete quatro Miserável Se eu ruxar, eu tomo dos outros, né Não vai ser inteligente se eu ruxar, rapaziada É, meu amigo Eu vou ter que recuar aqui, ó E procurar uma trocação mais vantajosa É o que? A longa distância Não existe Desvantagem maior do que você trocar no ruxadão como squad É muito difícil Entendeu? Ainda mais esses caras aqui Eles vão estourar meu colete E eu vou Fica senhor Cadê? O cara recuou? Eu não sei o que eu faço, turminha Mano Rapaz E aqueles caras aqui É, trocação Eu vou ir Ó, tô chegando, hein Hum, quase que eu pego, velho Ah, a trocação explodiu aqui em frente Ele vai chegar bagaçando Já deixa a MP5 no troca rápido Ai Papar aqui Não Por que que só eu não consigo papar? Nossa Protegido por um Uma madeira, velho O cara tá aqui ainda, né O Sombra Roxa Tá aqui, ó É Mano, como é que eu não derrubei esse cara, velho? Pô, tô jogando mal, turminha Eu vou falecer Eu tô com o pressentimento ruim, velho Tô perdendo muitas oportunidades De derrubar os caras Calma, deixa eu dar uma recorda estratégica aqui Freitione Aham Aham, ele tá atrás do gelo, eu acho Tem dois caras aqui em cima da casa A audição é importante nessas horas Peguei um K3, boa Já dá uma reparada Oi, tudo bem, doutor? Nossa, invadiu todo mundo A polícia chegou batendo voadora Lá vai freitiona a movimentação Finge que vai correr Eu não consigo pular a janela Oxi, bagaceira Não dá pra pular Vou por aqui Calma Que eu preciso levar pelo menos um dessa trocação aqui O Sombra Roxa Nunca morri por Sombra Roxa e Barbinha na minha vida Você é louco, irmão Respeito o raiz Bomba Nossa, foi aqui o mais feio que eu já fiz na minha vida Mas é isso aí, mano O importante foi que foi num momento muito frenético Que isso, o cara teleportou Ah, você não vai correr, não Volta aqui, moleque Ah, vou pular botando Minha puta, lixo Acabou Então toma salzinho pra temperar essa partida maravilhosa Eu não sabia que tinha acabado, não Os caras chegou E levou todo mundo Esse segundo duo aqui Que eu matei por último Rapaz Trocação frenética Frente onde chegou pra aproveitar Acabou não aproveitando muita coisa Mas foi bom, né 15 abates 8 mil de dano E bora pra segunda partida Ae, turminha Troquei o look, hein E se aquela camiseta de mestre Era a minha mais antiga Essa daqui É a minha Ô, meu xodó Essa daqui eu já cansei de falar Eu já trouxe ela em 6 vídeos E toda vez que eu trago Eu falo Eu amo essa camisa Por conta da beleza dela Por ser incrivelmente linda E por conta do suor Que eu tive que passar Pra ganhar E, mano Nossa, caiu muito caro aqui, véi Que isso Tá escutando alguém na direita Não, botei Outra Ai, meu Deus do céu Tomou capone do freitione Pera, tem alguém na direita aqui Ei Ei Doutora Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo Toma Ai, onde isso Tá aí ela, galera Esse daqui é o Feitiço do freitione Eu cantei no ouvido dela Pra ela ficar apaixonada E comovida Aí na hora que Pensa que não Pulei botando E tem um cara no túnel Tá Tem uns caras trocando no túnel Pega o toque rápido Calma Eu vou ruxar lá Como se fosse louco Ah, a doutora Deolone acabou de pular aqui Vocês viram Nossa, eu vou pular também Mas botando aqui Hum, tá marcando Toma Presta atenção, doida Vou pegar o cover Freitione Vai na movimentação aqui Analógico Insano Capota, lixo Aí não é analógico Não, menino A doutora ali Nossa, que susto Deu em cima, véi Eu achei que já tinha um cara aqui embaixo Me dando bala Eu falei, meu Deus Gente, o que que tá acontecendo em Clock? Ah, e outra coisa que eu esqueci de comentar Eu coloquei um gelo também antigo Vocês viram que hoje eu tô old, né? Eu tô relembrando os tempos antigos do Free Fire Coloquei o gelo de pré-venda Do passe do Steampunk Ou do esquadrão antibombas Não lembro, mas Foi um gelo de pré-venda Tá bom? Que é esse gelo aqui Que vocês vão ver daqui a pouco Eu não vou gastar agora Porque Eu ia falar que eu só tinha um Mas eu achei um no chão É Oh, Deus É um sinal Pode falar que eu gasto Olha o tanto de gente Em Clock Tower, véi Tem mais uma squad aqui Completíssima Tem um cara no túnel Tem também na direita Esse da direita eu posso pegar, hein? Hum Ô, lobo Ô, chapéuzinho vermelho Ninguém te falou pra você não andar Oxi O cara tá aqui Uma Capota, lixo Eita Frechone, a lenda Como é que você fica sozinho assim Sendo que Uh, o cara tá aqui O seu gelinho agachando Que não é problema Vai, Frechone, a movimentação Vem que eu boto Vem que eu boto Hum, jogou gelo Aqui, ó Eu estreito por dentro do meu gelo, meu irmão Você pode fazer isso? Você não pode, né? Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó É Finge que vai pro lado Corta ponto Que ponto, lixo Ai, meu Deus do céu Toma o capone Do Frechone Paga seis, é Nossa senhora Eita, puxou Joguei o fino do grosso Esse gelinho aqui é engraçado Eu não jogo com ele Por causa Pelo fato dele ser bom Até porque eles não são, né? Se você tiver muito miado E jogar gelo É capaz de você morrer dentro do gelo Porque ele tem uma abertura Mas é divertido Ele tem uma dinâmica diferente, né? Dá pra você estreifar por dentro dele E eu acho isso maneiro demais Doido Tá, sete abates Tem mais de trinta vivos E tinha muito mais cara Aqui em Clock Tomar cuidado Porque a qualquer momento Pode aparecer um doido Um maluco Pulando e botando Talvez eu consiga encontrar O cara correndo pra cá Por quê? Porque o time dele morreu E não foi finalizado direto Então ele pode estar indo salvar All right? Vocês concordam? Ó Passando lá Achei Nossa senhora É, isso daqui é raciocínio, galera É muitos anos de experiência de Free Fire Pra ter um raciocínio óbvio desse Lógico Que todo mundo pensaria O cara O meu cachorro jogando Free Fire Pensaria isso É tão nítido, né, véi? Tá, ele vai salvar Só que ele vai ficar de exemplo, né? Porque Não tem como eu impedir Uh Hum Trocação Não O que eu fiz? Meu Deus Que sense Tá maluco? Quer comprar? Tô vendendo 100 reais Deixa eu ver aqui Eu acho que eu pulo botando, hein Nossa É Gelinha gastando menos é pro play Vem Vem O cara até parou de atirar, véi Eu fico pensando, rapaziada O que será que passa na cabeça dos indivíduos Quando eles veem eu jogando gelo desse? Porque é Não é Concentração pra finalizar Não é muito comum você ver um gelo desse na ranqueada Na verdade Falar pra vocês Eu não lembro de ter visto Sendo bem sincero Não é querendo falar Nossa, meu gelo é super raro Só que o único que eu já vi Alguém jogando Foi o do Mundial Sabe aquele Mundial branco? O roxo eu também já vi Mas esse cinza de pré-venda Eu nunca vi Eu não sei se é porque é horrível Provavelmente, né? Mas... Sabe? Seria legal talvez enfrentar um cara Algum dia com gelo desse Imagina se eu tivesse com gelo também Ia ser uma batalha épica Eu ia ser igual aquele episódio do meme lá Finalmente um oponente digno Aí, galera Marquei um alvo E ele tá justamente em clock Será que é algum foragido Daquela trocação? Porque eu tenho certeza Que eu não finalizei Todo mundo que tava lá, véi Alguém deve ter se escondido Eu vou até tacar um drone Porque eu não sei onde ele tá ao certo E pelo visto ele tá me marcando, né? Porque ele tá parado Ah, tá na casa Parece que ele tá por aqui Pelo estacionamento Mas ele tá na casa Esse alvo ele é bugado, né, véi? Tá, correu pra direita Ele vai sair Oxi, meu irmão Tá doido? Tá bebo? Ô, doido Eu tô aqui, doutor Deolano Tomou um daninho do gelinho É de não Se você subir, eu subo Nossa, ele voltou botando Caralho, o cara é bom Ai, errei rude Ah Que a porra, Taliixo Tem outro fazendo granada Que misera é essa? Ok, é tu, doidão Ah, ele vai finalizar a meia kill, né? Não vai, amigo Ufa Achei que ele ia papar Ah, não Você não vai salvar Ah Mentira, não contou Que a porra, Taliixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione Na hora que eu vi ele fazendo granada Eu pensei Ele vai papar a meia kill Mas, pelo menos dessa vez Eu acertei E era duo dele Squad, na verdade, né? Os dois últimos que sobraram Nossa, esse cara tinha Mano O moleque tinha 200 kit, rapaziada Será que ele estava jogando no gás? Pra ganhar ponto? Um arrambão Vou pegar Será que ele estava fazendo estratégia de gás? Pra ganhar ponto? Enfim O problema é de vocês Acabei com a estratégia Cheguei E finalizei todo mundo Porque eu falei Johnny, né vida? Gente, o pessoal salvou lá no gás E acabaram de salvar nesse coração de Bimazar Então, provavelmente Eu vejo alguém De paraquedas Descendo do Do Que isso? Tá looteando, é? Tá jogando sem fone? Ainda bem que eu levei esse cara Sem NMV Porque ele tinha aquela calça de pro play, sabe? Jogador de 4v4 Que usa aquela calça coladinha Nossa senhora Esse cara ia me botar muito, mano Eu tenho medo Ai, eu tenho muito medo de skin Sério O pessoal fala Ah, skin não define jogabilidade Mas eu tenho medo Entendeu? E eu tenho medo dos dois Se tem a skin muito bonita É pro play Se tem a skin muito feio Dá muito peito Então os dois me amedronta Fazer o que, né? Tá Ó Nossa Rapaz Esse cara aqui era duro Que eu matei ali na bingola Porque ele me viu muito rápido Ele virou botano Eu fui tentar pegar ele desprevenido E ele já tava 10 mil anos luz na minha frente É, mas rodou também, né? Foi junto Vai morar com seu amiguinho Lá no céu Tá Será que tem mais alguém? É Tinha bastante gente Bimazaki Porque tava salvando Ah, tem o cara na esquerda É, mano Eu vou rajar o gelo dele É, ele correu Ele não é bobo Só correu errado, né? Ele fez certo de sair do gelo Por quê? Porque eu tô de rambão A rambão quebra o gelo Muito, muito rápido Então ia acabar com o recurso dele E ele não ia conseguir relar o kit Entendeu? Então ele tentou correr Fez certo Só que ele correu torto Ele devia ter corrido por trás do gelo Vai fazer o quê? Não julgo, né? Tá Finaliza Ok Alright O cara luteando ali na frente Pera Tentar meter a move aqui, ó Ele tá me marcando Hum, não abriu não Frio calculista Vixi, Maria Tá de baobau Ele recarregou a fera Então toma aí, ó Tá usando baobau? Receba minha granada Aí, ó Bau Ah, eu tô de novo, doutor Ah, não é possível Toma Ele clicou Receba esse bandeirão Na tua cara aqui, ó Literalmente Na cara do teu loot Misericórdia Rapaz, como é que salvou tão rápido? Se eu acabei de finalizar ele Meu irmão, isso que é um time, viu? Eu nem tinha matado o cara ainda E já estavam salvando É, aqui encontrei ele de novo Era o último do time do pessoal aqui Era aquele cara que eu falei Que poderia ser do dele Realmente era Esse que eu finalizei aqui E ele Que doideira, né, velho? É, pessoal Então, eu acho que a partida faleceu, viu? O jogo bugou Aconteceu alguma coisa E só tem eu no mapa Porque Eu tô no meio da safe Andando há mó tempão E eu não achei ninguém, velho Quer tacar uns drones aqui? Eu nem lembrava que eu tinha drone Rapaz, que coisa bizarra Ah, na esquerda Achei Agora Nossa, a Rambon é muito fraca Eu achei que ela era mais forte Nerfaro Nerfaro a Rambon Hum Rapaz, eu boto, hein Toma Quatro Ai, é rude É, só que eu não posso ruxar Desprevenido De cuidado Porque Só que eu vi na esquerda ali Tinha dois Aqui na direita tinha um Tem outro indo pra esquerda É, meu amigo Já tá salvando Hum Esse cara é proativo Chegar fazendo umas granadinhas aqui Só pra botar uma pressão Aí eu venho Não Meu Deus O cara usa lança granada, velho Ah Mandando emoji Ah, não, velho Ô Pelo amor de Deus Eu não sei se é porque eu coloquei a camiseta de mestre antiga Mas eu tô atraindo a galera lá de 2015 Os homens das cavernas Faz três anos que eu não vejo um lança granada na ranqueada, bicho Aí o cara me pega justo quando eu tô de colete três Mano, o lança é inútil Entendeu? Tô Ó Fazendo graça Não é possível Enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Pô, essas duas partidinhas foram maneiras Então se vocês também gostaram Deixa o likezão aí embaixo E comente o que você achou, tá bom? Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau